Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Ainda não Me acostumei A ter toda a tua beleza Entre os meus velhos versos Ensina um pouco de ti Que canto mais sobre você Enquanto o sol não vem Te admiro até o amanhecer O amanhecer O amanhecer Eu te admiro até o amanhecer O amanhecer Te admiro até o amanhecer O amanhecer Eu te admiro até o amanhecer 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 Tão fácil cair na sua De tantos que já me pediram Eu fiz até o canção pra lua Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Vamos se tocar E acabei acertando as estrelas Se inscreva no canal Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas